E aí pessoal, continuando aqui a nossa gameplay do Donkey Kong Country Returns, vamos para a sétima fase, estamos no mundo 2 aqui da praia, é Tidou Terror, ou seja, Terror Casmarés, na última fase veio aquele polvo gigante, possivelmente ele vai estar nessa fase aqui. E bora lá. E aí voltamos aqui para ver se tem alguma coisa. Não. Ai, ai, vai, vai. Boa. Vamos, 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 vamos. Ih, quase deu ruim. Ai, caramba, levou nossas bananas todas. Ai, eu queria pegar o K, não deu. Tem que ser rápido. Tá, primeira peça de quebra-cabeça. Ai, caramba. Ai, caramba. Vai, essa fase vai ser bem complicadinha. Tá, dei bobeira ali. Agora, tomar um pouco mais de cuidado. Sem o Didi, fica mais difícil. E aí, fica mais difícil. Chatinho, fica perseguindo o cara. Boa, pegamos o K, show. Vai, 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 rápido. Morre. Não vai dar para pegar as bananas, mas tá, né? Vai, 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 vai. Eita, quase deu ruim. Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Tá, não vou olhar senão. Vai, 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 vai. Vai, aqui, aqui, aqui. Vai, 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 vai. Uh, quase. Quase deu ruim. Um coração vai a mil, galera. Tá, aqui acho que a gente pode ficar. Aqui não tem problema. Eu acho. Batemos aqui. Ó, uma peça de quebra-cabeça. Vamos nesse barril. Não sei se vocês viram, tinham visto. Uma fase escondida. Ai, deu ruim. Tá, na próxima vez a gente refaz para pegar tudo de novo. Começa a fazer um pouco mais difícil aqui. O meu foco é finalizar ela. Não vou tentar pegar todos os itens. Por conta que eu achei difícil. Vai, 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 vai. Vai. Vai, 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 vai. Boa. Boa. Pegamos mais uma peça de quebra-cabeça. Vamos vazar. Ah, aqui é o seguinte, ó. Giramos. Boa. Pegamos a letra. E legal. Conseguimos pegar o Didi. Agora o jogo vai ficar um pouco mais fácil. Essa habilidade dele de planar no ar é muito boa. Muito boa mesmo. Eu não consigo jogar sem ele, é sério. Vamos vazar rapidão. Vai, 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 vai. Ai, bem na hora. Ainda bem. Vai, 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 vai. Como eu falei, o meu foco agora é passar a fase. Por conta que eu achei muito difícil aqui. Eu queria entender por que... Ai, dei bobeira aqui na janela. Tá, ao menos começamos aqui já. Só que sem o Didi Kong. Tá, vamos vazar aqui. Os tubarões estão fomentos, galera. Tá, pegamos o Anacin. Boa. Pegamos o Didi. Ó, e tinha um pé de quebra-cabeça escondida nesse latão. Tá, vamo... Vazamos. Vai, 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 vai. Ai, quase. Vai, 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 vai. Boa, vamos ficar aqui. Ah, não. Ô, caranguejinha. Achei que tinha habilidade de plano no ar. Ai, caramba, não tinha visto. Tá, dei bobeira de novo, galera. Essa parte, como eu falei pra vocês, é muito chata. Bem difícil de passar. Não, vamos lá. Não porque... E se necessário... Não, não. Aqui. Não. Ai... Não. Não. Eu não vou me arriscar, eu vou esperar um pouco mais. Tá, tem que vir aqui rapidão. Ai, cara, não deu tempo. Tá, vamos rapidão aqui. Opa, quase deu ruim. Opa, quase caí ali. Ai, caramba, eu joguei. Sorte que não matou. Esperamos aqui. Agora vamos vazar. Corre, corre. Ah, temos que ficar assim. A embaixada, olha aqui, ó. Ah, não deu tempo. Esses inibicos são muito chatos. Ah, não deu tempo. Ah, não deu tempo. Tchau. Ah, não deu tempo. Ó, não deu tempo. Para a gente não morrer, vamos fazer o seguinte Vamos ficar aqui Dessa vez tem que dar certo Esperamos a onda vir Bora, vamos, vamos vazar Tá, matamos esses dois aqui e fica abaixado aqui Boa Ficamos abaixado aqui de novo Não tinha visto essas pedras antes Por conta disso, estava dificultando Vai, 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 vai Ai, caramba, que difícil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Boa Boa Não fez Vai, 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 vai Tá, morremos ali, mas Vamos ficar aqui Não dá tempo, vamos ficar aqui Ficamos abaixado, legal Tá, chegamos nessa parte Boa, pegamos o Kong Ao menos isso Olha que baú enorme Olha só aqui que tem muito tesouro Olha ele Um barril final Boa galera É, essa fase foi um pouco difícil Meu foco era mais passar na fase Do que pegar todos os itens Mas pegamos quatro aqui Faltou uma peça de quebra-cabeça Para conseguirmos Mas tudo bem Eu refaço a fase E pego a última peça Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Tchau